O objetivo desta segunda volta, não sendo fácil, uma vez que na primeira volta fizemos 14 jogos, ganhamos 11 e perdemos 3, é tentar melhorar. Não é fácil, porque num campeonato tão grande, com equipas tão equilibradas, não é fácil melhorar esse registro, mas é um dos objetivos. Mas o principal objetivo é que a equipa continue a crescer como equipa e os jogadores individualmente. São dois anos completamente diferentes, são duas equipas completamente diferentes. O ano passado não havia inicialmente esse objetivo, havia sim fazer com que a equipa evoluísse e com que os miúdos evoluísse, e esse sim é o mesmo objetivo em relação ao ano passado. Este ano, uma vez que fomos campeões do ano passado, queremos fazer com que a equipa cresça coletivamente e individualmente. Se for possível associar a isso o campeonato distrital, muito bem. Se não, o mais importante mesmo é que a equipa cresça ao longo da época. Curiosamente, nós treinámos, principalmente nisso da época e durante a semana, treinámos mais a nossa organização defensiva, porque nós começámos a construir o nosso jogo desde trás. E o nosso jogo passa por um jogo de ter bola, de ter posse de bola, não deixar o adversário ter bola. Logo, quando o adversário não tem bola, dificilmente nós sofremos golo e quando nós temos bola, estamos mais próximos de fazer golo. Daí esses números. Muitos deles, principalmente nisso da época, vinham para o treino ainda para brincar, ainda num momento de diversão, passam o dia na escola, tem ali o treino no final do dia, é um ponto de distração, o que nós tentámos fazer é que eles rapidamente e desde cedo percebam que para chegarem lá acima a uma equipa sénior, principalmente uma equipa sénior de Rio Ava, eles têm tempo para brincar, mas não no treino. Eles no treino têm que levar as coisas a sério, se querem realmente chegar lá, têm que levar as coisas com seriedade e a brincadeira, há momentos no treino que dá para brincar, há outros momentos que não dá e penso que eles neste momento já sabem distinguir o momento de brincadeira e o momento de levar as coisas a sério e de treinar a sério.